Chegamos aos 100 mil inscritos no canal USP. Entrevistas. Seminários. Aulas. Debates. O nosso conteúdo é diversificado e totalmente gratuito, assim como a USP, a maior universidade da América Latina. Nossa equipe produz vídeos, podcasts, reportagens, infografias e animações, buscando conectar a ciência e o público. Aqui você encontra a produção científica, acadêmica e cultural com os melhores especialistas do Brasil e do mundo. Canal USP, o canal oficial da Universidade de São Paulo no YouTube.